Fala rapaziada, Link era na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal, mais um da nossa série Rumo ao Topo E nesse vídeo de hoje eu venho fazer com vocês a melhoria premium do FUT Champions Basicamente aqui você tem que mandar 11 jogadores, aqueles vermelhinhos do player pick E você vai pegar aqui um player pick com classificação geral 86 ou mais Então assim, é a chance boa da gente melhorar o nosso time primeiro dono Pra você que quer nos acompanhar aqui, não sai por nada, sem deixar aquele seu like maravilhoso, sem se inscrever no canal, ativar o sininho O time que a gente tá jogando até esse momento é esse aí rapaziada, com o Nedved ali na ponta Então assim, qualquer posição que venha pra substituir aqui o zagueiro, ou o atacante, ou o Neymar, vai ser muito bem-vinda, tá? Então é muito importante aí que você esteja acompanhando a nossa série Estamos atualmente na terceira divisão, buscando incessantemente a subida Logo, logo aí vai virar a temporada Então eu espero muito poder contar hoje com o bom coração da EA pra ela falar assim Eu vou mandar alguma coisa pra aquele cara, mano, ele faz 3 vídeos todos os dias, mano Ele faz um vídeo às 9h30, ele faz um vídeo às 15h, na verdade agora é 16h, né? Ele merece, ele merece tirar Então vamos lá, EAzinho, eu tô preparado, você está preparado, todo mundo tá preparado Pra poder tirar uma parada boa E aí vocês vão me perguntar, vale a pena fazer o premium? Vale muito mais do que o outro, por quê? Olha só, eu vou começar do zero aqui e vou mostrar pra vocês, ó Eu vou mandar aqui, rapaziada, jogadores que pra mim não tem usabilidade nenhuma E aí é muito melhor mandar aqui do que mandar no DNA, ó Óbvio que eu não vou mandar o Cancelo Mas eu vou mandar o Ociman, eu vou mandar o Werner Eu vou mandar aqui o Grifo Vou mandar esse Cidadão do Bem aqui Vou mandar o Brahim, vou mandar o Renew É porque, tipo, esses caras são jogadores que não acrescentam em nada no meu time Então só o Cancelo ali que foi legal Então todo mundo aqui, ó Cezinha, Silas Todo mundo vai ser enviado, véi Hoje é o dia mais feliz da Terra Porque hoje é o dia que mais vale a pena fazer esse DME Porque hoje não, né? Mas agora no início é o momento que mais vale a pena Porque tem menos seleção da semana Então tem mais jogadores que vocês podem tirar Inclusive a gente vai até dar uma especulada lá nos jogadores que podem sair 86 mais Baseado nesse momento que a gente tá vivendo Pra que vocês possam ver que são jogadores interessantes Então olha só, já deixei ordenado aqui por informe, hein, rapaziada 86 ou mais Então pode vir Mbappé, Neymar, Lebrun, Salah, Rala Lembrando que essa lista é atualizada sempre que você é uma seleção de semana nova, né? Nelson, Marquinhos, Tomori, Mané, Valverde Cancela eu não quero, é bem provável de um cancela Leão, Ben Eder, Modric, Barella O Donnarumma eu não quero porque eu já tenho O Kazemiro eu não quero O Avertis, ok Até esse metacura quem vai, mano O Toni Kroos eu não quero, não E aí, assim, tem as baboseiras, né? Aqui pra baixo, ó, os 86 da vida e tudo mais Mas sim, tem muito jogador bom, cara Então é um DME que pra mim compensa bastante dar uma riscada Principalmente nesse começo Se por acaso eu conseguisse os player picks na semana passada Era ainda melhor, que alguns jogadores não estariam inclusos Mas, assim, eu queria tirar pelo menos um Ben Eder pra cima aqui, ó Pra dar uma melhorada no meu time Porque, assim, o coração do pai é fraco, né, mano? Então, assim, a gente precisa de um plus pra poder continuar Então está aí o DME agora A gente vai finalizar ele com chave de ouro Eu já vou estar enviando E a gente vai tampar daquela maneira maravilhosa que a gente sempre faz E aí a gente vai tentar olhar e adivinhar quem é Eu e você, você e eu aí de casa Todo mundo torcendo por mim Que alguém que dama dá sorte na mão Então, peraí, eu vou chegar o copinho pra cá Vamos tampar aqui os player picks Deus ajude que tampe Porque senão o nosso vídeo foi pelo ralo E vamos lá, conta comigo Um, dois, três E apertei Enquanto eu aperto, você deixa o like Sumiu, sumiu Sumiu, parceria, e eu não tenho É um bom sinal Então não é um cancelo O que pra mim já tá legal Vamos lá, fazer uma escolha Vamos começar aqui pelo último Pelo terceiro Nossa, e aí? Vamos lá, filhão Manda uma parada boa Manda uma parada saborosa aqui pra gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Lá vai ele 83 de passe 87 de físico Bellingham's da vida O De Bruyne já vaza fora Pode ser o Vlahovic Que tem É, rapaz Isso aqui ainda tem uma chance de dar bom Ainda tem uma chance de dar bom Vamos dar mais um arrastado Os melhores não é Ele finaliza 82 E a defesa dele é 80 Pode ser o Barella Será? Eu acho que o Barella tem um pouco mais de passe, mano Eu acho que não é o Barella Se correr pelo menos uns 85 Eu acho que pode ser uma boa opção, hein? Corre 70 Já esquece, já Vai pra colina Ah não, e aí? Sério mesmo, cara Olha lá quem que é É o Milinkovic Savic Que bela bosta, hein, mano? Que bela bosta Que bela bosta Eu tinha ele em forme, mano Caralho, velho Vamos, e aí? Manda boa, velho Eu quero a boa, mano Eu quero a boa Eu não quero o Milinkovic Savic horroroso, não Eu quero um cara bom, mano Eu quero um cara bom, mano Eu quero um cara bom, assim, ó Sabe? Eu quero que você dá até uma babada, assim Você fala Meu Deus, mano É o melhor do mundo Eu tirei Então vamos lá Concentra Concentra aí em casa Vamos comigo, velho Vamos comigo Tem que haver a torcida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Arrastando, arrastando, arrastando Arrastando, arrastando, arrastando Opa Opa, 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 opa Que esse é bom, mano 91 de passe, cara 91 de passe, cara Mas 70 de físico Tá me deixando com o pé atrás, mano 70 de físico Tá me deixando com o pé atrás Porque eu acho que não é o De Bruyne E não é os melhores Dos melhores Dos melhores Mas um arrastado 82 de finalização Já me deu uma leve Uma leve desanimada Então vamos lá, continuando, hein Vamos continuando Vou arrastar pra cima Ele corre 55 Aí não, ai Pelo amor de Deus Não, se o cara Corre 55 Ele é uma bosta, mano Tá de brincadeira Eu tinha ficado Tão alegre, cara Eu tinha ficado Tão alegre É sério, olha isso aqui É o Tony Kroos Que eu já tenho Meu Deus do céu E... Por que, cara? Por que fazer isso comigo? Por que fazer isso comigo? Por que essa judiação toda? Por que não me mandar Um cara bom? Tá ligado? Por que não me mandar Um cara bom? E agora eu vou Olha isso aqui, mano Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Se... Sessenta e oito Passes? Nossa E era melhor Eu ter ficado Com as minhas forrages Pelo amor de Deus Que bizarro Vai chuta Pelo menos 90, meu filho Quê? Que que é isso aqui? Não, é sério É um zagueiro? Não, que seja Um zagueiro bom Pelo menos Deixa eu olhar A velocidade dele Ah, não, gente A velocidade do lixo Aqui é 70 Olha lá Isso aqui Que bizarro É sério Ah, não, mano Ah, não, mano Ah, não, mano Eu devri, velho E aí, Kim? Aonde que vai entrar Essas bosta aqui no meu time? Pra que serve Essa merda desse DME? Mano, veio só os piores, cara Ah, nem Sério mesmo Que desânimo De fazer isso aqui É o Tony Cruz Aqui de forragem Nossa Tem como voltar no tempo? Será? Nossa Foi muito triste, gente Eu vou saindo aqui Que eu tô meio abalado Confesso pra vocês Eu vou ficando por aqui Tamo junto demais Vamos ver até quando Eu consigo levar Esse negócio primeiro dono Porque se eu pudesse comprar Eu tava com puta De um time já Mas nesse negócio Primeiro dono aí E aí Só quer me ferrar, velho É isso aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Se você já fez O seu melhoria Comenta o que você tirou É nóis E eu fui Transcrição e Legendas por Querida Criança